Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje eu vou falar sobre as taxonomias. As taxonomias são, da mesma forma que as listas de cabeçalhos de assunto, um tipo de linguagem documentária, são aplicadas no princípio de organização da informação, principalmente no contexto da informação digital. Mas na verdade existe uma historicidade que é bastante curiosa, porque já envolvendo os princípios aristotélicos, a divisão dos objetos, essa concepção de pensar gênero e espécie, de certo modo já refletia uma noção taxonômica. E a gente tem aí, obviamente, também outras áreas que se apropriam desse princípio taxonômico. Então a gente tem taxonomia na área da biologia, a gente tem taxonomia na área da educação e por aí vai. Mas fundamentalmente no nosso campo, na biblioteconomia, uma taxonomia ela é uma ferramenta, uma estrutura aplicada a essa lógica de organização da informação. Então para nós, esse princípio de gênero e espécie está presente, a concepção hierárquica também está presente, mas obviamente trazendo, transpondo isso para um aspecto prático aplicado nesse arranjo, nessa estruturação das informações. Então taxonomia, enquanto linguagem documentária, vai trazer aí um conjunto de rótulos de assunto, a gente tem um conjunto de termos e esses termos estão hierarquizados ali dentro daquela concepção. Então se eu tenho que fazer uma indicação, uma rotulação de informações, talvez, não sei, tipo de fruta, eu consigo trazer o tema, consigo trazer o tópico fruta, consigo vincular a ele, talvez uma tipologia, fruta cítrica, e dentro desse segundo, vincular uma terceira instância, talvez aí abacaxi. Então fruta, fruta cítrica, abacaxi. Eu tenho hierarquia, eu tenho um tema, eu tenho um tópico maior de assunto, um vinculado a ele, uma subclasse e uma sub-subclasse. Dentro desse propósito, a gente consegue fazer a distribuição das informações. Então quando eu penso em taxonomia, fundamentalmente eu tenho uma estrutura em hierarquia, que está colocada ali, e por ela existe uma representação em rótulos. Então eu defino quais são esses rótulos, quais são esses temas, esses assuntos que serão encadeados naquela estrutura para que as informações possam ser de fato alocadas dentro dela. Então transpondo um pouco para a concepção do que a gente tem hoje em ambiência digital, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma navegação em um determinado portal, um site, a gente faz essa navegação a partir de rótulos pré-estabelecidos. Então supondo que eu estou ali numa estrutura de uma determinada empresa, eu tenho, obviamente, ali por convenção, no menu desse site, de distribuição de informações como um todo, claro, mas obviamente uma coisa que praticamente todos adotam, institucional. Então eu vou lá, clico, navego, e dentro desse institucional, às vezes você consegue especificar um pouco mais, aí tem um rótulo vinculado, né, de equipe, daí depois você consegue acessar a parte mais histórica dessa empresa, dessa instituição. Então são rótulos de assunto mesmo que cada clique vai te direcionando, né? Ah, eu acessei uma página aqui de um determinado órgão e aí eu preciso encontrar uma informação sobre um serviço. E aí você pode ter ali uma aba, você pode ter ali um rótulozinho especificamente estabelecido com essa nomenclatura, com essa designação serviços, né? Serviços é o cidadão, não sei, e aí você clica e acessa todas as informações, os documentos, tutoriais, enfim, a estrutura realmente que você está buscando ali, né, informacional. Então essa concepção de taxonomia, rótulos de assunto, hierarquizados, que distribuem, que localizam essa minha informação, ela é muito mais facilmente associada dentro dessa conjuntura do digital. É importante a gente entender que ela antecede, né, não é uma coisa que começou agora. É uma estrutura, uma concepção que ela está sendo muito aplicada dentro desses ambientes digitais, mas na verdade remonta, né, e tem toda uma historicidade aí que é importante a gente pontuar. Obviamente pensando que teve um lastro também, até que a gente conseguisse compreender como uma estrutura passível de organização da informação. Então taxonomia, um tipo de linguagem documentária que vai se estabelecer dentro desse princípio hierárquico de rótulos de assunto, para que a gente consiga arranjar, para que a gente consiga distribuir as informações e esse propósito de organização, portanto, possa ser facilitado.